Olá, tudo bem? Vamos aos destaques dessa segunda-feira, 25 de maio de 2020. O plantão policial foi movimentado no final de semana. Um dos casos foi de tráfico de drogas na madrugada dessa segunda-feira. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante pela polícia militar. A polícia passava ali pelo Jardim Ernesto Kiu quando viu esse jovem entregar algo a um motociclista que fugiu na hora da abordagem. Mas o jovem, ao ser abordado, acabou confessando que sim, ele estava traficando drogas ali naquele local. Ele tinha com ele R$62,00 em dinheiro, 53 porções de maconha e 14 flaconetes de cocaína. O jovem todo o tempo se passou por um adolescente, né? Já que ele não carregava nenhum documento, ele deu a identificação de um adolescente. Ao final, quase prestes ali a ser liberado, uma irmã dele chegou com uma certidão de nascimento e então descobriram que ele tinha, na verdade, 20 anos. Foi então que esse jovem acabou preso, encarcerado e vai responder não só pelo tráfico de drogas, como também pela identidade falsa que ele utilizou ao longo da ocorrência. Nós tivemos alguns casos de roubo e furto no final de semana. Na sexta-feira, foram dois casos de roubo de uma mulher de 34 anos. Essa mulher estava lá no Parque Pólito, em frente à própria casa, quando um indivíduo agarrou ela e forçou algo contra a cabeça dela, intimidando para que ela entregasse o celular. Depois de roubar o celular dessa mulher, ele fugiu em uma moto preta. Coincidentemente, um rapaz com as mesmas características assaltou um motorista de aplicativo lá no Parque das Nações. Esse motorista recebeu ali uma chamada para atender a uma mulher. Quando chegou no local, não era uma mulher, e sim um homem que entraria no carro. E instantes depois de entrar no carro, ele anunciou o assalto e acabou levando dinheiro e o celular desse motorista. Esses dois casos devem ser investigados pela polícia civil. As características do indivíduo estão lá na matéria no rapidonuar.com se você quiser acessar o nosso portal. Dos casos de furto registrados, a maior parte deles aconteceu ontem, no domingo. Teve um caso de um escritório de contabilidade que foi invadido na madrugada de domingo por indivíduos que arrombaram uma janela para entrar e levaram computadores que tinham ali documentos dos clientes e certificados digitais também dos clientes desse escritório. O caso foi registrado no plantão policial. Também teve um caso de um jovem que foi flagrado tentando furtar fios de uma antena de telecomunicações. Ele invadiu o local, vizinhos viram e chamaram a polícia. A polícia, coincidentemente, já passava pelo local e abordou esse rapaz. Ele falou que não estava só olhando, mas no fim acabou confessando que já tinha arrancado alguns fios para tentar levar. Esse jovem não conseguiu levar os fios, acabou flagrado e levado para o plantão policial para o registro dessa ocorrência. E teve um caso também no final da noite de ontem de um furto de uma motocicleta. Foi uma Honda CG 150 Titan. É uma Honda prata, placas DPI 7313, que foi furtada de uma mulher. Ela estacionou essa moto na frente de uma pizzaria na Vila Queiroz, em Limeira, e acabou ficando sem a moto. Só ficou com o documento e as chaves. O veículo não era assegurado. Então, pede-se que se você avistar ou souber alguma informação que chegue até essa moto, que informe imediatamente a polícia militar, pelo 190 ou a Guarda Civil Municipal pelo 153. Esses são alguns dos destaques. Se você quiser acompanhar o nosso portal Rápido no Ar, tem muito mais notícias, notícias no geral, para você acompanhar com a gente. Se inscreve no nosso canal, segue aqui da gente para poder acompanhar tudo que tem de novo ao longo do dia. E eu volto amanhã com mais destaques do plantão policial. E aí